Nós estamos presos, presos em um mundo onde não existe mais volta. Precisamos achar a cura para esse vírus, antes que seja tarde demais. Mais de 50% da humanidade já foi tomada por zumbis. Eles estão por todo lado. A minha missão, como uma das últimas sobreviventes, é conseguir achar a cura. Minha cabeça, o que aconteceu? Você estava gravando aquele áudio do início, aí você levou uma bofetada, acordou só agora. Agora faz sentido. A gente não tem tempo a perder. Quanto tempo falta? A gente precisa acabar com esse zumbi logo. Duas horas. Só duas horas? Mas a gente tinha oito? Então vamos logo. Ô senhor, você por acaso sabe para onde é que a gente... Zumbi! Não, ele não é zumbi não! É, mas como assim? Ele é muito velho. É só um velhinho, gel. Ô, ô, miauzinha, você precisa chegar. Antes que seja tarde demais. Salve a minha filha. Ah, tudo bem, senhor. Eu vou logo. É para lá, né? Eu acho que é. Ali, já tem o zumbi. Desculpa, zumbi, mas eu vou ter que acabar com essa vida. Pelo bem maior. Você viu que ele te bateu? Se você tivesse atirado antes, não tinha acontecido. Ah, você está falando para eu atirar e depois pensar? Aham. Ah, é que eu... Só tomou cuidado. Não! Então, eu acho melhor você pensar antes de falar também. Que eu não falo nada não. Porque você tem que tomar cuidado com as palavras que você fala. Mas eu penso antes de falar, porque senão eu já estava falando que eu gosto de alguém. Ah, é? Você gosta de alguém? Eu posso saber quem é por acaso? É... É, tem zumbi aqui atrás. Cuidado. Eu quase atirei em você sem querer. Vamos continuar. A gente tem que chegar lá rápido. Ai, vai. Ai, meu Deus. É muito zumbi. Está infestado. Essa foi por um pouco. Ai, que susto. O que aconteceu? Essa foi por um pouco. O zumbi quase mordeu a minha caldinha de gato. Eu vou te achar, eu vou te achar e eu vou acabar com todo mundo que estiver no meu caminho. Mas eu também estou no seu caminho. Não, você não está no meu caminho. Você é o meu destino. Falta cinco zumbis para a gente poder ir para a próxima etapa. Falta só cinco. Onde é que você está escondido? Cai por parte. Vem ficar com a mãe que a mamela está todos vocês. Ai, meus distintos felinos superiores. Dizem que os zumbis estão para lá. Que nem diria um velho ditado. Um dia da caça, outro do caçador. Antes era o zumbi que estava caçando a gente. Agora é a gente que está caçando eles. É que eu já sei. Zumbi do mal. A gente precisa limpar muito bem a área, Zão. Para manter aquele senhor em segurança. Porque se acontecer algo com ele, eu não vou conseguir me perdoar. Câmbio, vai dar tudo certo, Mi. É só a gente tomar cuidado e achar esse último zumbi para ir para a próxima área, tá bom? Tá, falta só um. E a gente não pode deixar ele. Porque você já viu aquele senhor, né? Ele é meio corcundo assim. Câmbio. Eu já dei um tiro nele. Ele não vai conseguir aguentar mais um zumbi. Zão, a gente acabou com todos os zumbis. Câmbio, acabei de pegar o último. Câmbio, já estou chegando aí para a gente ir para a próxima área. Tá, eu estou te esperando. Não se aproxime. Não se aproxime de mim. Ah, é? Aqui, toma. Tá achando que está mexendo com quem? Eu tenho os meus estintos, felinos. Oi. Meu Deus, tá cheio. Tem muito, tem muito. Não sei se a gente vai dar conta. Será? Eu não sei, porque nós somos só dois contra vários. A gente precisa ir logo, Zão. A gente precisa achar essa cura e salvar a filha daquele véi. Porque eu acho que eles já não tem muito tempo não, hein? Grave a filha de novo, tem que ser rápido. Se não, eles vão se ver em outro lugar, né? É lá no céu. Não é isso que a gente quer. Ah, olha aqui. Tem um lugar que dá para dormir. Tem? Onde? Aqui. Viu? Oi. Ué, eu estou tentando dormir e está falando não durma durante o dia. Por que não? É o melhor horário para dormir. Eu também acho. Ai. Está vendo? Quando eu ando, deixa pegada de gato por onde eu passo. Eu ando, eu ando, eu ando, eu ando. E é gato. Gato, viu? Assim que os zumbis me acham. Sente cheiro de gato. Aham, tem pegada de gato porque você é um gato. Faz sentido. Será? Eu sou um gato. Não, não faz sentido, não. Você pisa no chão e dá pegada de elefante. Eu sou um gato? Eu achei que eu era um felino. Mas você sempre foi uma gatinha. Não, pera, pera. Ai, vamos continuar. Prosseguindo a prosseguência. Falta três zumbis. Falta dois zumbis. Dois é um número legal, né? Falta um. Ali. Eu achei que era ele, mas você pegou antes de mim. Achei. Aqui zumbi, você é o último de hoje. Vai. Tá. Agora a gente pode dormir um pouco. O que você acha? Tem uma casa aqui. Entra aqui. A gente precisa descansar para prosseguir amanhã. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Até. Ata. O que aconteceu? Zumbi. 35. Mais especificamente. Você me assustou. Eu já acordei até atirando. Eu achei que tinha um zumbi em cima de meio. Do jeito que você estava gritando. Mas tem, dessa vez é muito. Ai, não é assim que você acorda alguém, sabia? Você tem que acordar com mais carinho. É, com peixinho na cama. E, e, e comida na cama. Quem? Eu. Te perguntou. Olha para eu aqui. Olha para eu aqui. O que você disse? Quem te pergunta ou quer que repete? É impressionante. O véio é onipotente. Toda fase que a gente vai, ele aparece. Ah, não. Ele está fiscalizando para ver se a gente está fazendo um bom trabalho. É, mas parece que ele está em todo lugar e ao mesmo tempo em lugar nenhum. É muito louco isso. É, eu acho que eu achei um zumbi novo. Cadê o zumbi novo? Eu quero ver. Esse é diferente dos outros. E ele veio atrás de mim. Não. Ei, onde é que ele está? Onde é que você está? Está na biblioteca lá do fundo. Você sabe que gato não é bom com direção. É o único lugar que tem um bicho grandão e com o olho preto e vermelho. Eu não estou vendo. Eu estou aqui. Aquele bicho. Ele está de álcool. Acho que tem algo errado com esses zumbis aí. Ele era malvado. O que é isso? O que? O zumbi está de hack. Ele é um ET. Ai. Tá. A gente está quase chegando lá, João. A cura. Vai dar tudo certo. A cura fica no final dessa biblioteca. A gente precisa chegar lá rápido. Antes que seja tarde demais. Vai. Me segue. Me segue. Eu me perdi. Estava voltando para a biblioteca agora. Desculpa. Cadê você? É por aqui. A gente está quase chegando no final. A gente vai conseguir, João. A gente vai conseguir trazer a cura para todo mundo. E finalmente eu vou poder pescar o meu peixe de novo. A gente vai conseguir curar as três pessoas que sobreviveram. Porque a gente é incompetente. João. A gente achou a cura. É isso. Finalmente. A gente vai conseguir salvar o dia. Yes. Eu sabia que a gente ia conseguir, Mi. Agora. Como é que a gente tira isso daqui? Sei lá. Isso é pesadão. Não consigo levar não. Você consegue? Eu acho que a gente vai conseguir. 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 Eu acho que a gente vai conseguir.